Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, pela permissão, pelo convite de estar aqui, meu amigo, pastor Flávio Pena, amigazes. Deus abençoe, por gentileza, meu tributo. Amém! Obrigado, Deus. Vou agradecer Por tudo que Tens feito a mim Não Não merecedor Mas provás O seu amor por mim As vozes De um milhão de anjos Não expressam a mim E a gratidão Rabatá, Kamashai Alakantin, Neho Semine, Kimanak, Sumi, Pai Eu sei, é Ele é meu Pai Quero a Ti Adeus Seja glória Adeus Seja glória Adeus Seja glória Por tudo que fez por mim Com o seu sangue Que lavou Que lavou-me Seu poder Que levantou-me Adeus Seja glória Seja glória Estou à vontade Estou à vontade De aqui viver Esse aplauso Seja glória Seja glória Eu receber No calvário Irei Glória Seja glória Seja glória Não expressa Mas a vida Seja glória O seu sangue Seja glória Para sempre, amém Para sempre, amém Seu poder levantou-me, amém Seja glória para sempre, amém Quero viver aqui Dou a vontade e quero sempre obedecer Pastor Elias Esse aplauso Eu receber No calvário irei Aleluia 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 A de Perus Desde 1947 47 Abençoando o Brasil Amém